O primeiro, trabalhou bem, recebeu. O segundo, não trabalhou. Vai ter uma nova oportunidade para trabalhar. O pai continua criando, vai dar uma nova oportunidade, uma nova existência, depois de um certo tempo, depois de um plano elaborado na vida espiritual, de auxílio, de recuperação, aquela história toda na parte espiritual. E o terceiro, o que trabalhou, só que trabalhou errado. Olha, não tinha pensado por esse ângulo. Então são três. O que trabalhou, trabalhou certo. Parabéns. O que não trabalhou, reencarna, filho. Você não entendeu. E o que trabalhou, mas trabalhou errado. Trabalhou errado, derramando o sangue dos irmãos, blasfemando a Deus, perturbando as famílias, abusando da inocência, ultrapassando os limites morais, éticos, utilizando as suas capacidades para maldade. Trabalhou errado. O que acontece com esse? Recebe? Recebe. Recebe uma nova oportunidade. Reencarna. Recomeça. E muitas vezes sentindo o efeito daquilo que ele fez na outra, né? Reencarna colhendo a má semente, né? Assim, a gente acabou de falar, eu falei, você complementou. Falei assim, conserta essa vaidade, conserta isso daí, presta atenção, tenha em mente isso, porque se você tropeçar, o pai vai me dar uma nova oportunidade, não sei há quanto tempo depois, ele me dará. Mas eu tenho que pagar mais isso, que eu não consertar. Que eu não entendi. Acúmulo de dívida, né? Cara, e aí vou, nem o Serasa. Não tem plano nem o Serasa. Aí renegocia. Sem chance, vou perder de vista. Esse terceiro, ele pode até chegar aqui e falar aqui, ó, senhor, empreguei-me mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, na minha tarefa, e dá-me um salário ao trabalhador de boa vontade? Não, filho. Não vou te dar. Porque você trabalhou, mas trabalhou errado. Você não entendeu. Reencarna. Vai passar pelo processo todo. Vai terminar essa existência. Você vai ter ali o seu momento. Se você decidiu, no finalzinho, melhorar, tudo bem. Você vai ali. Ele vai te receber. Eu escutei uma coisa muito legal. O pai, ele não te aceita. O pai, Deus, ele não te aceita do jeito que você é. Então, isso é motivo para eu poder fazer o que eu quiser. Ele te recebe do jeito que você é. Porque ele não te julga. Porque tu vai pagar o que tu fez. É um entendimento perfeito. Um palestrante, você vai ali, tentando ver coisas, buscando inspirações. Ele falou, perfeito. Ó que palavras legais. E a gente ia estudando. Falei, tá bom. Beleza, entendi. Vou guardar. Se puder, a gente fala. Perfeito. Poxa. O pai, você é um filho. Você é um filho que não entendeu o cuidado, ou o trâmite, o trabalho em si. Não entendeu. Mas você fez, 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 fez. E aí você se justifica. Falei, mas peraí. Mas o meu pai é bom. Ele vai me entender. Ele vai me aceitar. Para. O pai não aceita, porque o pai não quer maldade. O pai não cria o mal. A gente que não faz o bem. Ele não cria o mal. Ele te aceita do jeito que você é. Com essas tuas falhas, você, automaticamente, você se vê. A gente poderia fazer uma analogia até com uma escola? No sentido assim. Não vai para a cidade que não... Não, vamos dizer assim, imagina assim, você falando. Vem um aluno, ele está em um grau baixo de entendimento, de aprendizado. A escola não fecha o portão para ele. Ele entra, mas tem a sala adequada para o nível de grau de entendimento. Então, acredito que Deus, querendo que a gente progrida, avança espiritualmente, que a gente passe ali pela escala evolutiva dos espíritos, como Allan Kardec coloca, espíritos primitivos, inferiores, até a gente atingir um grau de uma escala crística, como um espírito puro. Deus também, ele nunca vai tirar de nós a oportunidade do autoaprimoramento. Mas ele não tem como pegar a gente ali, um aluno que está no início, e colocar num mestrado. Num avançado. É mais ou menos nessa linha? Perfeito, é isso mesmo. Como que eu vou? Embora algumas vertentes ou pensadores e assim vai, pedagogias, possam se dizer, imaginem que cada um tem o seu tempo? Cada um tem o seu tempo. Mas cada um tem o seu local também. Não é uma coisa fechada. E o principal, além de tempo e local, tem o livre-arbítrio. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. E aí E aí E aí